E aí meus amigos, como é que tá vocês aí, tudo espero que esteja todo mundo tranquilo Bem gente, hoje eu vou mostrar uma manutenção aqui Uma manutenção simples que eu fiz aqui no trambulador Mas não aqui de dentro do Cafes lá, com a junção lá do cabo Lá no motor né O carro hoje tá com O carro agora tá apresentando 60 mil Batendo um pouco de claridade aqui 60.204 quilômetros É uma coisinha simples A marcha estava tranquila, mas eu estava tendo muita dificuldade de passar a primeira e a segunda A primeira, às vezes não entrava E quando entrava, às vezes entrava a terceira Aí eu comprei um kitzinho que vem, até já troquei tá galera Olha uma borracha, olha a borracha como é que tá ressecada Olha a borracha, é partida aqui ó Olha a borracha, comida Vem a borracha Isso aqui eu não precisei trocar que tava bom E vem o grampinho Aqui que tá o pulo do gato aí, no YouTube tem muito, mas pra quem tem vectra, meriva, corsa, essa linha GM aí ó Tranquilo ó, esses ganchinhos aqui ó Você vai colocar Uma tampa de lapiseira, por incrível que pareça A ponta aqui vai empurrar Aí essas travinhas se fecham E a pecinha sai Você puxou a pecinha Trocou a borracha E a marcha a princípio Se não tiver mais nada com defeito pra cá Você resolve o problema de primeira e segunda Do carro Também fiz o teste primeiro né Não custava nada Aqui gastei nesse kitzinho de três peças Onde eu só usei a borracha Vinte e três reais Vou mostrar lá fora Pra vocês aonde entra essa peça Aí meus amigos No meio da tela aí ó A borrachinha transparente Deixa eu ver se dá pra mostrar Aqui ó Peça transparente lá atrás Mas em cima do vídeo O pino fica aí no meio Onde tem essas garrinhas E com isso você resolve O seu problema aí A princípio do trambulador De primeira e segunda Com dificuldade Beleza? Qualquer um pode trocar Não precisa gastar Grande dinheiro pra fazer isso Galera Até a próxima dica aí Abraço aí